Cláudia e Marcos Paulo, que vem de Shin Sabonai Spirits, Nakonuru e Hattori Hanzo! O que é que é? O que é que é que é? Foi, que tem a ter florestas e grandes inteiras destruídas. O mundo vai se acertar também. Será que temos alguma chance? Desistindo tão cedo, Nakonuru. Hanzo! Este não é o momento para deschorar os mortos. Se não nos apressarmos, outros terão o mesmo destino. Sinto a presença maligna e se aproximando. Minha manhã te ofereceu! Amor do Sashiro, não queria perdoá-lo por ter se apoderado do corpo de meu filho. Em uma manhã te ofereceu! Todos! Para você é o seu destino! Obrigado! Obrigado! E o corpo vai na cruz E o corpo vai na cruz Obrigado.